MICOTRANSACÕES Basicamente, hoje em dia, todo mundo dos games está tendo esse pagamento a mais O que se chamava de microtransações, cada vez mais se transforma em macrotransações As empresas nojentas do mundo dos games querem cortar e picar os nossos jogos E querer criar problemas e vender a solução para nós E cada vez mais, os jogos estão sendo lançados fatiados, incompletos e de uma forma que são um verdadeiro lixo Mas olha, pouca coisa chega perto do nível que a gente vai trazer para vocês hoje Porque galera, quem fala que vocês é o Lionel Central E agora, eu e o Ai, vamos passar essa notícia que, honestamente, parece um bait Parece uma brincadeira de mau gosto, parece uma zoeira Mas é a verdade Galera, a gente tem um jogo recentemente lançado que está cobrando para você poder jogar ele novamente Zerou a campanha, quer jogar de novo? Vai ter que pagar Cara, chega a ser um nível absurdo o que as empresas estão fazendo hoje em dia E a gente gosta muito de trazer esses vídeos até para alertar vocês quais empresas fazem isso E quais jogos estão com esse tipo de prática, né? Porque assim você consegue filtrar o que é bom para o seu bolso O que é bom financiar e o que não é, né? Porque tem empresa hoje em dia que não vale nem um centavo do meu bolso Nossa, que se dependesse da gente e a falência amanhã Porque também se trata de uma relação de respeito que a gente tem que ter com essas empresas E qualidade, que eles não estão mais entregando, né? Então a gente vai passar tudo isso para vocês Vocês vão ficar cientes desses absurdos que estão rolando com a indústria Mas olha, antes de mais nada Eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, o outro às sete da noite Então clica no sininho para não perder nada E galera, é aquela coisa, né? A gente sempre fica zoando Que do jeito que está rolando microtransação hoje em dia Daqui a pouco os caras vão começar a cobrar para tipo você abrir o jogo Sabe quando aparece lá tela de carregamento, aparece lá Aperte Start, eles vão te cobrar tipo um real para você apertar Start Vão te cobrar um real para você pular cutscene Vão te cobrar dez reais para você mudar a pintura do seu carro Se bem que já tem jogo que já está cobrando para você mudar a pintura do seu cabelo Que é o Dead or Alive Depois a gente até fala um pouco mais dessa história para vocês Mas galera, está ficando realmente um nível ridículo As microtransações, esses estúdios, essas empresas portais, esses jogos Estão tipo de zoeira com a buceta que a gente não tem Estão de brincadeira com a nossa cara Os caras querem cobrar por absolutamente tudo E o tema de hoje, com certeza, está entrando aí num... Batendo um recorde, entrando num livro dos recordes da desgraça do mundo dos jogos O jogo da vez é nada menos que Yakuza Like a Dragon Esse novo jogo foi lançado pela SEGA Olha só que interessante, né? SEGA, acho que a gente nunca trouxe um vídeo falando mal da SEGA aqui na central Acho que os vídeos que a gente fez da SEGA foi falando do filme do Sonic, né? Mas foi falando bem, né? Exato, mas tem uma primeira vez para tudo, né? Exato E a da vez é a SEGA Em janeiro, ela lançou esse novo jogo Yakuza Like a Dragon Ele que é para ser da franquia Yakuza Só que ele é um jogo totalmente diferente Ele é um jogo JRPG, né? Ele tem aquele sistema de turnos Então você não está mais controlando o personagem como se fosse GTA, RPG Agora você está controlando por turnos Tem umas variações ali É um sistema muito mais de níveis Então assim, é um jogo bem diferenciado da franquia Yakuza Eu também não posso me aprofundar Porque eu não conheço nada de Yakuza Mas eu sei pelo menos como é que funciona o sistema E o que acontece, galera É que toda franquia Yakuza Que já teve vários e vários jogos Ao longo de todos esses anos Sempre teve uma feature que sempre esteve presente Em todos os outros jogos do lançamento Que é a feature do New Game Plus Novo Jogo Plus Novo Jogo Mais Para você que não sabe O Novo Jogo Mais, New Game Plus É quando você vai lá Termina um jogo Zerou o jogo E aí você vai lá para o menu Você libera essa opção Que permite que você jogue o game novamente Jogue a campanha novamente do zero Só que dessa vez Você vai começar o jogo Com todos os itens da sua campanha anterior Um exemplo clássico disso É o The Witcher The Witcher você vai lá Zerou tem todos os seus equipamentos Se você quiser Você pode terminar o jogo E jogar ele novamente Com a função New Game Plus E você vai lá E começa já com todos os seus itens Bonitão, opadão Para você ter uma segunda run Diferente Aproveitando já Todos aqueles itens Que você demorou Horas e horas para pegar E assim por diante E até também para poder Fazer 100% do jogo A primeira vez que você joga Muitas vezes você deixa contratos Deixa um monte de coisa para trás Que você pode fazer de novo Depois com Uma forma mais fácil Com todos os itens Muito mais fortes Enfim Com certeza Para aquela galera Que gosta de fazer valer dinheiro Quando o assunto é Mundo dos games Com certeza o New Game Plus É uma ótima feature É um ótimo destaque É uma ótima ferramenta Para nós E como eu falei O New Game Plus O novo jogo mais Estava em todos os jogos Da Yakuza E agora a Sega Quis né Dar um teste aí Queria testar os gamers E fez uma coisa Diferenciada Ela lançou Yakuza Like a Dragon Sem Essa feature Do New Game Plus Então a galera Não podia iniciar Uma nova campanha do Zero Só com os itens anteriores E aí Ok Beleza né Tipo em tese É um jogo Que tem menos conteúdo Que os anteriores Mas ok Agora olha que safadeza Eles estão lançando Uma nova DLC Para o Yakuza Like a Dragon E nessa DLC Vai ter O modo New Game Plus Ou seja A Sega Está cobrando Dos seus jogadores Uma DLC Para poder Você Ir lá E ter a opção De iniciar um novo jogo Do Zero Só com os mesmos Então olha só que safadeza É o que a gente Estava falando Daqui a pouco Os caras estão cobrando Para você mudar a cor Do seu carro Para você Pular a cutscene Para você Iniciar o jogo Novamente Tá ligado É o que está no título Esse game Está cobrando você Para você jogar ele novamente Porque se você quiser Jogar ele de novo Com os itens que você tinha Que nem nos outros jogos Vai ter que pagar a DLC Olha que nojo Cara Os caras não tem vergonha Na cara de fazer uma coisa Dessa com os gamers Isso é tão absurdo Que se você puxar na memória Todos os jogos Que a gente tem No mundo dos games Que tem o New Game Plus Me cita um Que cobrou por isso Eu não lembro Tu lembra lá De algum jogo Que cobrou Por um New Game Plus Esse aqui é o primeiro Na história É recorde isso aqui É o pioneiro A Sega sendo a pioneira Em fazer bosta E aí eu te pergunto também Qual é a ideia Das empresas De querer ganhar Cada centavinho Do consumidor Vendendo uma solução De um problema Que o jogo não tem Porque o problema Quem criou foi eles Então essa é a ideia Galera A empresa agora Vai lá Cria o problema E fala Olha só A gente não tem Um New Game Plus Vocês querem muito Então eu vou vender Para vocês agora Porque eu vou ser Bonzinho Porque eu sei Que vocês querem É tipo o Fallout Lembra o Fallout First Assinatura de 600 reais Por ano Ridículo Pois é Eles colocaram Dentro da assinatura Um monte de coisa Que a galera Estava pedindo Nos fóruns Pedindo Para a empresa E é coisas Que deveriam estar No jogo Desde o começo E o que eles fazem Beleza A gente ouviu vocês A gente vai ser legal A gente vai colocar No jogo agora Quanto Cobrando 600 reais É isso Cara É inaceitável É o que a gente Sempre fala Que você acabou de explicar Os caras vão lá Criam um problema E vendem a solução É tipo você comprar Um Need for Speed Só que o seu carro Só que o seu carro Só vem com 3 rodas Entendeu Aí você não consegue Fazer curva Aí Depois de duas corridas Com você apanhando E não entendendo nada Aparece uma mensagem Olá Você está tendo dificuldades Para correr com 3 rodas Compre a DLC 4 rodas E jogue com o seu carro completo É isso que vai acontecer Tá ligado É isso que vai acontecer Como se não bastasse Eles terem a safadeza De fazer uma coisa dessas Essa DLC Ainda vai ter outras coisas Inclusive Novos Modos de dificuldade Para o jogo Ou seja Se você quiser colocar o jogo Numa dificuldade maior Você vai ser obrigado A comprar essa porra Dessa DLC Então assim Cara Que nojento Que absurdo Como se não bastasse Essa feature Que é padrão Da Yakuza Agora também Até novas dificuldades Estão atrás Dessa barreira de pagamento Claro Eles botaram um monte De frufruzinho Botaram novos tropez Novos itens Novas roupinhas Novas coisas premium Mas assim O que é inaceitável Para mim É o fato de Como você falou Os caras cortaram Uma feature Que já tinha na franquia Tiraram uma coisa Que a gente já tinha Para querer vender Para a gente novamente Cara Isso é inaceitável E digo mais Vamos supor Que por exemplo Os caras tinham Uma data Para lançar Yakuza Certo E não conseguiram Fazer esse New Game Plus Não conseguiram Lançar o jogo Com o novo jogo Mais Certo Não teve tempo Para desenvolver Essa feature Cara Qual que é o problema De eles ir lá E fazer uma atualização Que libera isso de graça Nada Porra Eu me lembro Até hoje The Witcher 3 Não tinha New Game Plus No lançamento Não tinha isso Não tinha como você Iniciar a campanha do zero Com os mesmos itens A CD Projekt Red Fez o que? Depois de algumas semanas Depois de alguns meses Ela foi lá e liberou De graça O New Game Plus Galera Entra lá e tem lá Essa nova feature Assim Qual que é o problema Que essas empresas Não podem ter o mínimo De empatia e decência E respeito Com o seu consumidor Em adicionar Uma feature Simples Como essa Cara Eu não estou pedindo Para você fazer Uma nova campanha Eu não estou pedindo Para você me dar Um monte de skin de graça Eu não estou pedindo Para você trabalhar De graça para mim É só você colocar Uma feature Que você já tinha Nos jogos anteriores É só você respeitar E dar isso de graça Para o seu consumidor Porra Você vai morrer Se você deixar de ganhar Um, dois, dez dólares Com isso Porra Não custa nada Tá ligado É ridículo Não mas Eu acho que você Fez uma comparação Um pouco meio Errada Porque comparar a CD Com a Sega Aqui no caso Do Yakuza É zoado Porque a CD É, meu Deus É milhões De Ela está muitos passos Na frente Na questão de microtransação De monetização de jogo Ser justa com o consumidor Vamos comparar a EA Com a Sega Aqui nesse caso A EA não fez isso Eu não lembro De um jogo da EA Fazer isso Então para você ter noção Eles estão fazendo Uma coisa pior Que a EA Games E olha que Para a gente falar isso Aqui é difícil Porque a EA é suprema Na questão de microtransação E fazer bosta Com os jogos Então assim É um absurdo Não dá para passar pano Para isso aqui Tipo Na moral Quem que Em San Francisco Vai falar assim Nossa Eu adorei Essa nova feature Pagar Para poder jogar O New Game Plus Não faz sentido Não Tem que ser um gado Tem que ser um gado Que tipo Porra Ama muito Essa franquia de jogos E vou pagar Cegamente Mas honestamente Até a pessoa que paga isso Cegamente Deve concordar Cegamente Eu entendi a referência Você entendeu a referência Eu acho que Uma situação semelhante Que a gente teve a isso Foi o caso Quando lançou Metal Gear Survive E a Konami Estava cobrando Para você Ir lá E colocar um save Novo No seu jogo Cada save Custava tipo Um Não sabia disso Aquilo lá Era ridículo Aquilo lá Era ridículo Mas também Esse game Foi ridículo O game É uma piada Aquele jogo É ridículo Tem até nojo Desgosto De falar Vou escovar Meus zens Depois Inclusive De ter gravado Esse vídeo E olha Para fechar Com chave de cu Para botar Uma cereja Nesse bolo de bosta Ainda tem a questão Do preço Porque olha só Os caras são tão Vagabundo É a palavra Os caras são tão vagabundo Que os caras ainda vão lá E fazem o seguinte Tá rolando Essa DLC E ela está com uma promoção Essa DLC Tá custando apenas 60 centavos De dólar Tá Então até o dia 6 de maio Você pode comprar Por apenas 60 centavos Porra Baratinho Não é Só que Depois do dia 6 de maio Eles vão atualizar O preço da DLC E sabe quanto Que ela vai estar custando Quanto Uns 50 e poucos Reais Que legal hein Os caras ainda Querem te empurrar Para tipo Porra mano Tem todas essas features Mas tem que comprar Agora Porque se você não Comprar agora A partir de maio Vai estar custando 50 pau Agora está tipo 5 reais Essa DLC Com o save E tal E depois vai custar Mais de 50 reais É isso? Basicamente Tá então Isso quer dizer que A empresa A SEGA De Yakuza Está punindo você Punindo o jogador Pelo simples fato De ele não ter Comprado o jogo Na data que ela queria É isso? Exatamente Galera olha só Você está sendo punido Porque você Não quis comprar o jogo Antes Ou não tinha condições De comprar o jogo Antes Então todo mundo Que comprar Depois de maio Se quiser essa DLC Se quiser um new game Vai ter que pagar Mais caro Olha só que incrível E qual o sentido disso? Mano É honestamente Inaceitável Eu não sei como é Que os caras Conseguem passar pano Para isso Mas olha Se depender de mim Como eu falei Se depender de mim Essa galera Que trabalha com Yakuza Vai morrer de fome Vai a falência Porque é inaceitável O que está acontecendo aqui Com esse dinheiro Eu compro mineirinho Eu prefiro comprar mineirinho Eu prefiro comprar Bad Razz Eu prefiro comprar Qualquer outra coisa Mas uma coisa dessas Não dá Uma coisa dessas Não dá Como se não bastasse Eles colocarem Essa feature básica Atrás dessa paywall Atrás dessa DLC Os caras ainda Querem te forçar A comprar isso Antes da data Do 6 de maio Porque depois Vai ficar caro Vai tomar no centro Do seu rabo Vai aprender A respeitar o seu consumidor Eu espero mais Que vocês percam O dinheiro do caralho Com isso daqui Na boa Eu espero que ninguém Compre essa DLC Porque de novo Isso daqui é um teste Isso daqui é um teste Se a Sega Vê que vai dar bom Ela vai empurrar Coisas semelhantes Se não piores no futuro Entendeu Então não dá pra deixar passar Tem que reclamar Tem que botar pra fuder Porque se não É daqui pra pior Entendeu E vale citar também Só pra finalizar Que o jogo foi lançado No Japão Dia 16 de janeiro E ainda Provavelmente Eles devem lançar Esse ano ainda Pro resto do mundo Então vocês já ficam ligados Que quando chegar aqui Vocês já sabem Dessa safadeza E aí você bota na balança Se você acha justo Comprar ou não Exato Então honestamente Eu tô revoltado até agora Com essa história É honestamente Patético É ridículo E eu quero realmente Saber a opinião de vocês Em relação a isso Daqui pra mim É uma novidade E eu quero saber O que vocês pensam Sobre esse teste Simplesmente Inaceitável Que a SEGA Tá fazendo com os gamers Deixa a sua opinião Nos comentários E bora debater sobre isso Beleza Eu quero saber O que vocês pensam Do fundo do coração De vocês Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Aqui da central Pra não perder Nenhuma novidade Beleza galera Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Por sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu Tchau